Confira agora as empresas que apoiam a fundação da TVSOL e as entidades que trabalham para construir uma Indaiatuba melhor. Fique agora com o ShopSOL. Qualidade e preço baixo você encontra na Borracharia Claudinei. Há 29 anos realizando o melhor atendimento de Indaiatuba, Borracharia Claudinei fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 360, próximo ao Oc. E não se preocupe se você não tiver como chegar até a Borracharia, nós vamos até você. Ligue ou envie uma mensagem para o nosso autoatendimento no número 19 99454 9640. Há mais de 5 anos, com enorme experiência e variedade de serviços e produtos em jardinagem, a Flores do Parque está de casa nova, com muito mais espaço e variedades para você. Projetos paisagísticos, comércio de plantas, acessórios para jardinagem, plantio e manutenção de jardins, residenciais, comerciais e condomínios. Flores do Parque, seu jardim merece esse cuidado. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital, muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade, ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento a Oc, mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. A AMF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada, com uma estrutura moderna e agradável. Fundado em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas, a AMF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz, com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração. Mamografia digital, medicina fetal, ultrassonografia geral e vascular, ultrassonografia com Doppler, além de exames de ultrassom 4D, biópsias guiadas por ultrassom, pesquisas de endometriose profunda e elastografia hepática. A AMF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil, com o seu caminhão Mama Móvel para realizar os exames de mamografia. MF Diagnóstico por Imagem. Excelência, carinho e respeito por você. Padaria e Confeitaria Carvalho, a mais completa da cidade. Temos os mais variados tipos de bolos, doces e também nosso charmoso kit festa. Por apenas R$ 144, você leva um kit para a sua festa com bolo, mini salgados e brigadeiro para 20 pessoas. Isso mesmo, um kit festa para 20 pessoas por apenas R$ 144,00. Aceitamos também encomendas de empresas. A Padaria e Confeitaria Carvalho fica na rua João Martini, número 916, no Jardim Morada do Sol. No Pesqueiro 3D, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. A Bota Inicia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas. Montagem de crachá em PVC e muito mais. Bota Inicia, a mais completa da cidade. Fica na rua Pedro de Toledo, 159 no centro. Quero convidar você para, junto comigo, sobrevoarmos o seu futuro endereço. Sou Orlando Martins Jr., diretor comercial do Grupo OBM, empresa há 36 anos no mercado. Preparar e entregar o London Park era o nosso objetivo. Arregaçamos as mangas e providenciamos todas as formalizações junto aos órgãos competentes. Sonhos que serão futuros lares. O início de um novo ciclo. A Câmara Municipal de Indaiatuba realiza sessões ordinárias todas as segundas-feiras, a partir das 17 horas e 30 minutos. Os encontros são transmitidos ao vivo e você pode acompanhar as sessões pela página oficial da Câmara no Facebook e YouTube. Acompanhe e exerça a sua cidadania. Além da tradição em consertos de sapatos, tênis, saltos, bolsas e jaquetas, também temos a tecnologia para eliminar as dores e incômodos que você pode sentir ao caminhar ou correr. Venha conhecer nosso serviço para produzir palmilhas feitas sob medida para você e acabe com esse incômodo. Do Ipaço Sapataria, somos especialistas para cuidar dos seus passos. A Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva tem uma equipe altamente capacitada e pronta para atender você com excelência e qualidade. Traga o seu veículo para a Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva, que fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 130 no centro, ao lado da Flanegue Embalagens. Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva. Aqui você pode confiar. Há 25 anos, a Império trabalha para entregar valores de uma empresa com estrutura financeira sólida, capaz de cumprir com todos os seus compromissos firmados. Valores para assumir funções que às vezes vão além dos preços acordados. Com muita qualidade e credibilidade em tudo o que faz. Valores com a preocupação do bem-estar da sua empresa e do local onde você vive com sua família. Esta é a Império, uma empresa que acredita nos valores. Olá, eu sou o Chicão e hoje vim falar da Nova Indaiá Frios. Somos uma empresa especializada em frios e laticínios que facilita a vida do comerciante de alimentos. Aqui na Nova Indaiá Frios, você encontra produtos de altíssima qualidade e pode escolher a quantidade das porções e espessura das fatias. E você pode padronizar seus pratos sem ter nenhum desperdício. Você não terá só o melhor fornecedor, mas sim um parceiro com excelência no atendimento, rapidez na entrega. Nova Indaiá Frios, distribuindo qualidade. José Carlos Toninho Este foi o Shopping Sol de hoje.